Olá meu irmão, minha irmã, estamos aqui no nosso programa Cuidados para Acalmar a Alma e hoje, 9 de novembro, segunda-feira, estamos iniciando a nossa semana e celebrando uma grande festa, a festa da dedicação à Basílica do Lateral. Essa festa é um convite à unidade com a Cátedra de Pedro, considerada a mãe e cabeça de todas as igrejas, a Catedral Lateranense foi a primeira igreja construída em Roma, então nós celebramos em comunhão com todas as comunidades cristãs. Hoje, se você desejar participar, nós temos a nossa missa às 10 horas da manhã pelo Facebook e rádio Salve Rainha. O Evangelho de hoje é de São João, capítulo 2, versículo de 13 a 22. Estava próxima a festa da Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez, então, um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas, Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz, O zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus, O que se não nos mostras para agir assim? Ele respondeu, Destruí este templo e em três dias eu o levantarei. Os judeus disseram, Mas quarenta e seis anos foram precisos para a construção deste santuário e tu o levantarás em três dias. Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na Palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados e amadas de Deus, Diante da Palavra de hoje e diante da festividade de hoje, nós somos convidados a olhar para o templo, para a Igreja de Cristo. E a primeira coisa que nos salta aos olhos é este zelo. O zelo que nós precisamos ter pela Igreja. Nós temos a alegria de termos diversas catedrais, igrejas, capelas. Uma mais bonita do que a outra. E ali nós encontramos nesta beleza o quê? O zelo. Eu lembro quando eu era bem pequenininho, diante de uma situação ali, falando dos gastos que se tem com a Igreja. E ali a gente olhava para uma Igreja que era muito bonita. E o padre explicava o seguinte, se nós queremos para nós uma Igreja, uma casa bonita, quanto mais deveríamos querer para Deus um templo bonito. Então, por isso que nós temos este cuidado de sempre termos ali um templo bonito, cheio de uma riqueza cultural. Mas, porém, o nosso zelo não é somente pelo templo em si, mas por tudo o que acontece ali. Quando nós olhamos aqui, Jesus, ele fica irado, porque ele se depara com uma situação de exploração que acontecia dentro do templo. E diante desta situação de exploração, então ele faz um chicote. Eu fico imaginando o tempo que ele perdeu ali fazendo esse chicote para ali agir com toda essa braveza para expulsar todas essas pessoas. É como se ele estivesse ali expulsando o mal. E nós também precisamos ter esse cuidado e zelo dentro do templo do Senhor. Nós temos um zelo com a nossa vestimenta, nós temos um zelo de saber que ali não é lugar de gritar, ali não é... Ali é um lugar santo. E por isso eu preciso preservar este lugar santo. E ali depois ele fala, mas qual senão que você dá para agir assim? Ele fala, olha, pode destruir, que eu reconstruo em três dias. Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. E eu também quero falar para você deste segundo templo que é o nosso corpo. Nós somos templos do Espírito Santo. Nós precisamos cuidar deste templo. Não deixar entrar a sujeira do pecado. Não deixar ali acontecer também a exploração. Quando nós olhamos a primeira leitura, a profecia do profeta Ezequiel, essa primeira leitura é belíssima porque mostra a igreja, mostra o templo como uma fonte de água viva, uma fonte de salvação, uma fonte de transformação. Eu trabalho no hospital e eu falo que a capela que tem dentro do hospital é uma das capelas mais visitadas. E quantas e quantas vezes é ali que a pessoa é consolada, ela tem as suas lágrimas enxugadas pelo próprio Cristo, ela tem as suas forças restabelecidas, ela tem a sua esperança edificada. Como é belo poder enxergar e olhar para aquela capela, aquele lugar santo, como um lugar também de cura. Por isso, nós precisamos entender que a igreja deve ser o nosso lugar. Eu não posso viver longe da igreja. que eu possa fazer da igreja a minha segunda casa. Por isso, vamos rezar juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a nossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Amém.